Música Jesus cegou pra ficar na minha vida Apagou meu passado, se pôs ao meu lado e me guia No mundo eu vivia enganado, não tinha vida Mas Jesus me encontrou, me deu o amor que eu queria Meu Jesus, como é gostoso te amar O seu carinho me envolve mais e mais Sei que me amas, seu amor veio provar Quando morrestes numa cruz pra me salvar A minha vida encontrou a solução Tenho parida, és a minha salvação És meu amigo, não existe outro maior És meu eterno amor Jesus cegou pra ficar na minha vida Apagou meu passado, se pôs ao meu lado e me guia No mundo eu vivia enganado, não tinha vida Mas Jesus me encontrou, me deu o amor que eu queria Meu Jesus, como é gostoso te amar O seu carinho me envolve mais e mais Sei que me amas, seu amor veio provar Quando morrestes numa cruz pra me salvar A minha vida encontrou, tenho parida Tenho parida, és a minha salvação És meu amigo, não existe outro maior És meu eterno amor 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 Vai subir para as alturas, vai encontrar, com Jesus Cristo, na mão, faz Jerusalém. Nas lindas ruas de ouro, eu irei andar, e para sempre ali eu vou morar, junto com os salvos naquele lugar. Cantando com os querubins, na nova Jerusalém, o hino da vitória, eu irei cantar. Junto com esta igreja, a Deus vamos adorar, para longe deste mundo e nunca mais voltar. E quando chegar no céu, eu quero contemplar, as maravilhas daquele lugar, que Jesus Cristo nos preparou. E todos raros de branco, nós vamos estar, e com os anjos iremos ficar, e para sempre com Ele reinar. Cantando com os querubins, na nova Jerusalém, o hino da vitória, eu irei cantar. Junto com esta igreja, a Deus vamos adorar, para longe deste mundo e nunca mais voltar. Junto com esta igreja, a Deus vamos adorar, para longe deste mundo e nunca mais voltar. Junto com esta igreja, a Deus vamos adorar. Junto com esta igreja, a Deus vamos adorar, paraами de Deus, e nos livrou. Alegre está damn nos marxosa, a Deus vamos adorar, para não me voltar. Viva o teu aniversário Que Deus te dê alegria Muitos anos de amor Que Ele esteja em seu caminho Te guia de seu destino Seja aqui aonde for Vem as lutas e vem da paz Jesus contigo vai Não te deixa perecer Quantas lutas que se trava Você vence e tem vitória Parabéns pra você Meus parabéns, irmãs Meus parabéns Foi mais um ano Na presença do Senhor Meus parabéns, irmãs Meus parabéns Em Deus me guarde e te proteja em seu amor Cada ano que se passa Você vive nessa graça Que Jesus te concebeu Mesmo sendo pequenino Muitas lutas tem vencido Com a ajuda que vem do céu Mesmo estando em algum mar Jesus no seu barco está Não te deixa perecer Quando as lutas que se trava Quando as lutas que se trava Você vence e tem vitória Parabéns Parabéns pra você Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns Por mais um ano Na presença do Senhor Meus parabéns, irmãs Meus parabéns Que Deus me guarde e te proteja em seu amor Que Deus me guarde e te proteja em seu amor Que Deus me guarde e te proteja em seu amor Que Deus me guarde e te proteja em seu amor No mundo não tem nada No mundo não tem nada Que possa me agradar Tentei de todo lado Sem nada encontrar Por isso é que voltei Aos braços do Senhor Agora e para sempre Eu viverei prontente Louvando ao Criado Por isso eu voltei Aos braços do Senhor Cantando a vitória Me assinando glória Porque me perdoou Por isso eu voltei Ao braços do Senhor Cantando a vitória E assim voltando glória Porque me perdoou Por isso eu voltei No mundo não existe Amor, paz e ternura Somente encontrei Somente encontrei Respreço e amargura Mas sei que muito em breve Viremos Iremos encontrar Amor, paz e ternura Amor, paz e ternura Amor, paz e ternura Por isso eu voltei Por isso eu voltei Aos braços do Senhor Cantando a vitória E assim voltando glória Porque me perdoou Porque me perdoou Sempre vou te amar Te entreguei minha vida Faça de mim o que quiser Só em ti eu tenho fé Tenho guarida Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar És a paixão mais bonita Eu quero mais do seu amor Eu te amo meu Senhor És minha vida Eu te amo Sempre, sempre vou te amar Sempre, sempre vou te amar Te amo Não existe falsidade Este amor é de verdade Vou com Cristo morar Eu te adoro Sempre quero te exaltar Este amor em mim nasceu Eu amo o Filho de Deus E morreu pra me salvar Sempre vou te amar Te entreguei minha vida Faça de mim o que quiser Só em ti eu tenho fé Tenho guarida Nunca vou te deixar És a paixão mais bonita Eu quero mais do seu amor Eu te amo, meu Senhor, és minha vida Eu te amo Sempre, sempre vou te amar Não existe falsidade Este amor é de verdade Vou conquistar o horário Eu te amo Sempre quero te salvar Este amor em mim nasceu Eu amo o Filho de Deus Que morreu pra me salvar Este amor em mim nasceu Eu amo o Filho de Deus Que morreu pra me salvar Ah, ah, ah Estamos vivendo os últimos dias Na face da terra Os homens cercados De tantos problemas Sem ter solução Muitos atentados Muitos homicídios A falta de emprego Mas matando é um desassossego Um grande clamor no mundo de então Muitos homicídios Vendo tudo isso Ele salva o pecador Ele salva o pecador Os dias são maus Parece que tudo já está perdido Somente Jesus Somente Jesus é a solução Para não sofrer Os homens precisam Aceitar a Cristo no seu coração Mudar de vida Receber perdão E somente assim E somente assim Não vai perecer Feito tudo isso Os homens de hoje Vivem em desespero Porque não conhecem O Deus verdadeiro Que pode curar Toda a sua dor Estamos aqui Cumprindo a origem E o Senhor mandou Levando a mensagem Através do louvor Que somente Ele salva o pecador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sei que Deus se faz presente neste lugar Sua glória e o seu poder começam a manifestar Se você sentir Deus tocar em sua vida Abra a porta do seu coração para Deus operar Ele salva, Ele cura, Ele batiza Com o poder do consolador Basta você crer e confiar Que Deus vai operar Se você não falar em línguas estranhas Hoje aqui dentro você vai falar É só você crer e confiar Que Deus vai operar Música Este fogo que cai aqui dentro não vai acabar Este estúdio em nós prometido que vai continuar O poder que Deus prometeu Ele vai derramar Abra a porta do seu coração para Deus operar Ele salva, Ele cura, Ele batiza O poder do consolador Basta você crer e confiar Que Deus vai operar Se você não falar em línguas estranhas Hoje aqui dentro você vai falar É só você crer e confiar Que Deus vai operar O poder do seu coração para Deus Quando Jesus Cristo andava Quando Jesus Cristo andava Uma mulher que era enferma Uma mulher que era enferma Ali também ela estava Mas em Jesus quando ela tocou Naquele momento a mulher foi curada Alguém me tocou Eu senti as suas mãos Alguém me tocou Alguém me tocou Eu senti o coração Eu senti o coração Eu senti o coração Uma viúva Uma viúva O seu filho perdeu Pois todo dia Em lágrimas Em choro Jesus por ali ia passando Mas eu não ouvindo O choro daquela mulher Mas eu não ouvindo O choro daquela mulher Eu senti o coração 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 Jesus Cristo Jesus Cristo amado mestre Foi pregado em uma cruz Com seus pés e mãos gravados Pra salvar o pecador Derramou seu sangue puro Uma lança o transpassou Tudo isso ele sofreu Sua vida ele deu Por meus pecados Ali no Calvário Ele padeceu Grande era a agonia Que Jesus sofreu Foi por mim as culpas Que ele padeceu Para perdoar Os pecados meus Ó que dor e sofrimento Que ele suportou Quando uma lança A cela do furor Sangue e água Ele derramou Ele foi sepultado Mas não adiantou No terceiro dia O anjo anunciou Não está aqui Já ressuscitou Grande era a agonia Que Jesus sofreu Foi por mim as culpas Que ele padeceu Para perdoar Os pecados meus Ó que dor e sofrimento Que ele suportou Quando uma lança Meu irmão Meu irmão amigo Pela fé em Cristo Pela fé em Cristo Vamos trabalhar Deu o galardão Ele prometeu E não vai falhar E não vai falhar A palavra santa Vamos ver o galardão Vamos ver o galardão Se querem subir Aqui neste mundo Aqui neste mundo A igreja querida A igreja querida A igreja querida Deve se preparar A igreja querida Pra logo perder Deve se preparar Deve se preparar Pra logo perder Deve se preparar A igreja querida E não vai falhar A igreja querida A igreja querida A igreja querida A igreja querida Em Ti, ó Senhor, eu confiarei, e quando vier as provas, eu não temerei. Tu és minha paz, meu libertador, razão da minha esperança e do meu louvor. Deus cuida de mim, bem mais que dos lírios, me ensina a te ver, minha fortaleza. Adore o Senhor, nos céus e na terra, eu te louvarei, cada vez mais. Em Ti, ó Senhor, eu confiarei, e quando vier as provas, eu não temerei. Temerei, Tu és minha paz, meu libertador, razão da minha esperança e do meu louvor. Deus cuida de mim, bem mais que dos lírios, me ensina a te ver, minha fortaleza. Adore o Senhor, nos céus e na terra, eu te louvarei, cada vez mais. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.